Um dia disse que era ela, aquela moça bela Porque o sol no céu azul não deixou vir para além dela E eu não vi lá na janela aquelas amigas todas E fui o tipo inocente que continuei até hoje Me se rai os menos, chama a maga para o feitiço E traz a tua cabra aqui, é com ela o meu feitiço Já viste com o meu cérebro novo mioco Queima atrás também o animal que ele não vai acabar comigo Tenho bônus de já estar comido Um dia vou voar a Marte e no outro Eu já estou em casa, num dia vou no meu maço Da escola levar os filhos e do normal estar com o ex-marido Estamos comprimidos Pois pá, às vezes isso é que falta E às vezes também o facto de eu pegar na caixa errada Eu abuso e o suizo de muitas formas na vida Até cinco vezes, pois eu já tenho a minha sina Tô no álcool para as feridas Tenho feridas na cabeça feitas por vocês queridas Esmaga, traz mais uma bebida Deixei de lutar com ele porque ele simplesmente ganha Ganha Vou correr à tua frente, pá Não sou palerma, é que é mula que aturas Basta a paranha de umas pernas e minas vezes me sabes Esqueço, pico horas no armário Entretivo com Super Mario Porque veste no trabalho cedo E eu nem no trabalho cedo, man E tarde saio E mesmo assim eu nem me venho, man Lamento mesmo, mas com os teus ensinamentos Essa cabra nem ouvi-me vai dar o prazer Mas se não... Se amanhã me vi na rua, se me chamar-me estranho Lembra-me só do meu charme e do momento em que eu me venho Apresentar como um rapaz porreira Até perguntares pelo meu quarto e eu respondei que não o tenho Queres aventura? Tens aventura comigo, uma aventura no teu quarto Traz as gêmeas contigo, mas descansa Só sabes da sida no teste Filha lá, positivo, nisso não engravidar Já viste? Não critiques? Não estás sozinha? Tens a ajuda dessas tipas A quem eu estraguei a vida e eu não tenho Siga para a frente, eu vou seguir e a seguir Eu só pergunto que próximo é que há de vir? Enquanto não vier eu vou voar em estrelas e planetas Ver o George Lucas combater nas suas próprias guerras Brincar em Saturno e nos Saturnos por tapetas E pedi favores à maga até às próximas jeitosas Maga faz-me um feitiço, já não preciso não Há tanto tempo que já estou a compreender Nada de antidepressivos, não deprimo nos ouvidos Eu só tomo mesmo os meus para não pernear nos bits Eu sei, vou levar vivo por baita tanto este tema Mas eles podem controlar, eu não controlo o problema O problema que eu tenho é que eu não sei se o tenho Mas o que eu sei que tenho mesmo é uma bala no joelho É que sabem, durante a guerra nas telas Houve uma nave que passou ali e acertou nas pernas, pois Somos vinhos, por favor! Se inscreva-se! A CIDADE NO BRASIL